Música Pro Pablo, pode até disparar, abriu pro Tinga, ficou um pouquinho longa, mas o Tinga chegou, botou correria, passou pelo Fabinho, cruzamento, goleiro perdido, que golaço do Gustavo! Gol, 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 matador, a nove tricolor tem o dono, fica só o Elvis na barreira, será que vem a virada, Léo Natel, pro Gustavo, gol, 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 gol. Gol, 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 do Fortaleza, olha o Gustavo aí, ele tá impossível. Abertura pro Alain Mineiro, vem pra cima, passagem do Bruno Mello, chegou do fundo, cruzamento pro Gustavo, gol. O Fortaleza! É do Mustagol, é do Imparável! Olha o Felipe, Felipe rolou para o Osvaldo no meio, para o Gustavo! Gol! É o Gustavo, o que não para de fazer gol, ele é insaciável! Aí o Léo, perna canhota, levantou na área, o desvio de cabeça! Gol! Do Fortaleza! 2018, toca na bola pela direita, Léo Nadel ameaçou apenas o cruzamento, segura um pouco mais a bola, observa, cruzou para a área, de novo com o Gustavo, tem a chance, bateu para o gol, bateu para o gol! Gol! Do Fortaleza! Lateral para o time do Fortaleza, Tinga, joga para a área, Pablo, pelo alto para o Leonan de cabeça, para o meio, o Gustavo, o Gustavo, o Gustavo, o Gustavo, o Gustavo! Do Fortaleza! Pelo meio, vem tocando essa bola o João Henrique, e já parte para o campo de ataque, puxado ainda assim, que passa lá na frente, o Gustavo! Gol! Quem sabe o quarto, bateu para o gol, bateu para o gol, bateu para o gol, bateu para o gol! Do Fortaleza! Formação, rebote com o Tinga, Natel, lá na direita, vem cruzamento para a área, Agusté, gol! Tá demais, hein? Ginga na cobrança. Nedinho devolveu. Ginga levantou. É pro Gustavo! Gol! Gol do Fortaleza! Tá difícil! Mexendo na bola o time do Fortaleza pela direita agora, Wesley. Linha de fundo, vem o cruzamento pra área, o desvio pro gol, sobrou, Agusté, gol! Gol! Do Fortaleza! Vai, Sandu, o Valtinho. Grande Vartão, o X-Burger. E aqui vem o Gustavo, gol! Deu certo, deu certo, Wesley! Vamos chegando. Daqui a pouquinho tem Copa Verde, daqui a pouquinho vamos até a Arana da Amazônia. Olha o Gustago, olha o Gustago, rolou pra trás, vem o tiro do Olimpio pra fora! Daqui a pouquinho tem Manaus de Remo e olha a bola rolada. Gustavo dominou, esperou a passagem, que passe pro Edinho, bateu na trave linha de fundo. Nas questões disciplinares, do excesso de peso aí o Rogério não quer. Olha o Gustago, deixou passar! Facilidade, porque tem velocidade e mobilidade pra sair muito da área. Olha a bola do Tinga, invertida pro Gustavo, vai daí! Passa a esquerda com veneno! Ainda sem estar 100% fisicamente, mas pode ajudar muito, hein? Gustavo, Tinga, dá pra bater! Bateu, ela teve desligo! Vem avançando, rola na frente, rola errado, a bola acabou batendo ali no Michel, Fortaleza retoma, Leonatel fugiu, arriscou de fora! Capacidade defensiva ali pro time do Fortaleza, né? Deixadinha pro Leonat, entrou na área, limpou e aí o Seca! O Shoa ganhou a dividida, João Henrique rolou na área pro Gustavo, tentou mandar pro meio, salva Toru! Olha o rebote já... Girou bem ali o Guilherme. São sete minutos, é jogo ainda no comecinho da Arena Castelão. Carrinho do Gustavo, e essa bola foi recuada. Fabinho... Tem carrinho na bola do Gustavo, hein? Segundo lá dentro! Rafael Lima, olha a sobra! Ih, rapaz, falhou ali o Carlos Eduardo, mas foi atrás da bola! Olha a chance! GOOOOOOOL! O do Goiás! Uma jogada confusa! E o Gustavo tá lá dentro pra mandar a bola pro fundo do gol! O João Ricardo... Fica caído, você tá vendo o lance de novo! A bola rolou, e logo o Gustavo marcou, de cabeça! Tá... Na rede! GOOOOOOOL! Mas quem voltou a balançar a rede foi o Bahia, Gustavo, que fez o gol e não pôde comemorar. Acabou se machucando. Tá... Tá... Na rede! Seis derrotas, 39 gols marcados, 20 gols sofridos. 28,5... Olha o Alione, cruzamento, custa gol de cabeça! GOOOOOOOL! Do Bahia! Gustavo, camisa 21, custa gol! Ele desencanta! Juninho, cobrou curta com o Alione. Perna direita. Fez o cruzamento na primeira trave, a bola sobrou lá dentro! GOOOOOOOL! Do Bahia! Gustavo, camisa 21, mais uma vez é ele! Gustavo tá lá dentro. Concentrado, Regis, cruzamento, Gustavo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Bahia! Gustavo, camisa 21! Na marca de 40. Marquinhos Gabriel, o Santos fica na marcação. Marquinhos Gabriel segura, faz ali a finta, chega na área. Marquinhos Gabriel, cruzamento, é BOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Juninho bate. Lá em cima, o toque de cabeça! Do Gustavo! GOOOOOOOL! Equipes, o Paraná vai conquistando um grande resultado. Feliciuma vai tropeçando em casa, olha o Gustavo na cara do GOOOOOOOL! 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 Cobrança de escanteio do Elvis, levantou para a área, cabeçada! GOOOOOOOL! O do Criciúma! Concentrado lá o goleiro Wagner Bueno. Partiu para a bola, Gustavo bateu! GOOOOOOOL! O do Criciúma! Olha o Elvis! Rafael Silva, cruzamento, cabeçada para o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vamos ver o lance do Hélio Paraíba, primeira participação dele, cruzamento, bola para o Gustavo, vai no chute para o GOOOOOOOL! 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 Aventar, tenta o empate, cruzamento, bala para a área, toque para o GOOOOOOOL! 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 Ele vem aqui para a direita, vem experimentar esse lado o Elvis! GOOOOOOOL! Levantamento feito, subiu numa chamada! GOOOOOOOL! 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 É dele! É de Gustavo aos withdraw. 23 minutos! Movimentação com o Elvis, vem cruzamento, vem Gustavo! GOOOOOOOL! 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 Marcelo Rangel, pegou, voltou Gustavo Gol Chute para o gol, para a defesa do Luiz Limpou e bateu o Aldair Gustavo, conseguiu o domínio Elvis, no corredor Boa bola na esquerda, olha o Marlon Cruzando, olha o Gustavo Gol É do Criciúma Alegria do torcedor do Tigre O quinto gol, já com 4 minutos O segundo tempo Ricardinho de novo, flitz do Criciúma Atrás do terceiro gol Ezequiel mandou para a área, falhou a zaga Olha o Marlon, dominou esquisito Dá para cruzar ainda, mandou lá para dentro O toque no Gustavo Gol Do Criciúma Gustavo 27 minutos Primeiro tempo de jogo em ritmo de treino Perna direita, bola perigosa Cabeçada para o gol Gustavo Gol Gustavo para o Criciúma Em ótima fase, vibra o artilheiro Gustavo Ele de novo Ezequiel Gustavo Escorou Vem Elves Gustavo na cara do gol 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 Gustavo de novo para o Criciúma Aos 21 minutos do segundo tempo Gol 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 De Gustavo Do Criciúma 42 minutos do segundo tempo Valeu a briga do Jefferson Disputou com os zagueiros do Inter Ramon Vai atrás do empate aí o Tigre Chegando com perigo, boa jogada do Barreto Levou no fundo, ali o cruzamento para a área Gustavo Gol Gol Do Criciúma Gustavo De cabeça aos 25 minutos do primeiro tempo E como subiu o Gustavo Mas bateu rápido a falta Jogadores do Náutico estão na bronca Reclamam muito O Roberto fez o cruzamento Na verdade foi o Gustavo quem desviou para o gol A gente está revendo o lance E aí fico na dúvida em relação ao posicionamento do Gustavo O Roberto cruzou O Gustavo mandou para o gol